Sério que é real essa print aqui, cara? Na moral? Pera aí. Cara, papo sério. Fui perder minha virginidade de um puteiro e acabei fazendo sexo sem proteção. Engravidei a prostituta. Galera, muito sério isso. Usei preservativo quando forem transar. A respeito do filho, vou assumi-lo, pois sou cabra... É sério? Na moral, esse cara me bloqueou no Twitter. Não tem como eu descobrir. Deixa eu ver aqui. Semi-nerny-lord. Virtuits. Ah, não. Eu que bloqueei ele há muito tempo atrás. Muito atalho, hein, mano? Como tu vai pegar puta sem camisinha? Deve ter pegado no DST também. Caralho, o Mylon debochou ainda, velho. O Mylon debochou, cara. Que esculacho. É isso que você vai ter que fazer. Entendi.